A festa foi curta para o partido eurocético Ischnofboa-FD, que revela as divisões internas menos de 24 horas após tornar-se a terceira força política alemã. A co-presidente do Alternativa para a Alemanha, Frauke Petri, surpreendeu a formação ao anunciar esta manhã que não vai ocupar o seu lugar na nova bancada do partido no Parlamento. Apontada como uma moderada, Petri justificou a decisão e vocando divergências com a aula mais radical. Depois de uma cuidadosa avaliação, decidi que não vou sentar no grupo parlamentar do meu partido. O AFD, que obteve 12,6% dos votos no sufrágio de domingo, tenta agora relativizar as divisões quando promete ser uma oposição construtiva. A formação onde vários membros não escondem a sua simpatia pelo nazismo ou o seu ódio face aos estrangeiros, anunciou que a sua primeira proposta no Parlamento será a abertura de uma comissão de inquérito à gestão da crise dos refugiados durante o anterior mandato de Angela Merkel.